E aí galera, aqui é o Asso, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo pra vocês um vídeo mais direcionado aí a quem tiver com aquela duvidazinha de se pega o Strive, se não pega, né, se vai comprar, qual plataforma, né, então esse vídeo aqui é pra você caso você tenha essa dúvida, tá? E se você não tem essa dúvida, assiste aí também porque tem informações bacanas que eu vou estar passando sobre o Strive, que você pode usar inclusive pra fazer os seus amigos comprarem o jogo, de repente, não sei, enfim. O Strive, ele é um jogo que é muito amigável a iniciantes, essa é a primeira coisa que eu quero comentar aqui. A razão disso não é uma razão única, na verdade é uma junção de diversos fatores que corroboram pra que ele seja um pouco mais amigável a iniciantes do que outros Guilty Gears, sabe, eu sei que existe esse medo, principalmente pra quem conhece mais jogos de luta, né, existe um estigma de que Guilty Gear é muito difícil, né, o que é e não é verdade, é uma meia-verdade. Eu diria. Mas o Strive, ele tende, né, eu sei que existe algumas pessoas que discordam um pouquinho disso, mas a maioria eu acredito que aceita, né, é uma opinião aceita de que o Strive realmente ele é mais amigável pra iniciantes. Tá? Então você não vai ter tantos problemas, imagino eu, pra pegar e jogar, mesmo que você nunca tenha jogado jogos de luta, você não vai ter tantos problemas, tá? Se você precisar, eu tenho diversos tutoriais aqui no canal, tá? Tutorial de como executar movimentos, né, meia-lua, né, o movimento de shoryuken, essas coisas em controles, certo? Eu tenho aqui no canal, é só procurar, inclusive você pode clicar aqui no izinho, no canto superior direito da tela, e vai tá aí vários vídeos interessantes que eu vou tá, de coisas que eu vou tá mencionando nesse vídeo aqui, tá? Então, por favor, cheque aí, sinta-se livre pra também deixar um like aqui nesse vídeo e o inscrever-se, tá? Só pra mim não esquecer. Enfim, uma das coisas que fazem com que o Guilty Gear Strive seja muito amigável aos iniciantes é a presença do rollback netcode. Eu sei que isso não é uma mecânica específica do jogo, mas ter um netcode, ter um modo online bom e funcional, né, que você possa jogar contra pessoas bem distantes, sem tanta dificuldade, sem tanto lag, sem tantos problemas, faz com que, obviamente, você tenha um leque de jogadores maior pra você enfrentar online. E quando você tem esse leque maior, ou seja, por exemplo, você pode tranquilamente, imagino eu, daqui do Brasil enfrentar pessoas da América Latina toda. Claro que vai depender da conexão de internet que você tem, e do oponente também, porém, né, eu joguei várias partidas contra oponentes de fora do Brasil durante os betas e foi muito tranquilo, tá? Foi bem tranquilo. Então, por conta desse aumento de oponentes que você pode ir atrás no online, isso significa também que você vai estar mais vezes enfrentando pessoas do mesmo nível de habilidade que você, certo? O que faz com que você tenha um pouquinho mais de facilidade, né, na hora de ter um crescimento nas suas habilidades mais natural, certo? Óbvio, claro que dá pra você ficar bom em um jogo de luta jogando só contra gente que joga muito bem, né, mas é um processo muito mais frustrante, né, porque você vai perder muitos, muitos mais jogos do que você perderia se você estivesse jogando só contra pessoas que têm um nível semelhante ao seu, um pouco acima ou um pouco abaixo, de repente, tá? Então, esse é um dos fatores interessantes, o Rollback Net Code. Também tem um vídeo aqui explicando como o Rollback funciona mais ou menos, e aí você pode checar aí no izinho, vai estar aí linkado pra você. Outra coisa que é muito importante de você saber é que, por enquanto, por enquanto, o crossplay do Guilty Gear Strive só existe entre PS4 e PS5. A versão de PC do jogo, por enquanto, joga sozinha entre si, só os jogadores de PC enfrentam os jogadores de PC, ok? A Arc System Works já testou, né, que eles têm algumas ideias, né, intenções de, de repente, adicionar o crossplay, tá? Entre Playstation e PC, porém, isso é uma coisa que deve vir pro futuro, caso vier. E eu acredito que vem, tá? Eu acredito realmente que vem, mas vai vir pro futuro. Então, se isso for um fator que te interessa muito, por exemplo, você tem um PC e seus amigos vão comprar no Playstation, e você só tá comprando pra jogar com seus amigos, de repente, você pode querer esperar aí pra anunciarem o crossplay pra fazer a compra. Mas, caso não seja esse o caso, fique tranquilo que eu acho que, cara, quando o crossplay vier, vai ser muito bacana porque vai aumentar ainda mais a questão da playerbase, de você poder jogar com outras pessoas. Então, pô, vai deixar o jogo ainda mais legal, ainda mais bacana, ainda mais vivo, né, com uma playerbase saudável, jogando o tempo todo, gente online o tempo todo. Pô, isso vai ser muito legal. Então, outra coisa. Caso a questão monetária, né, o preço seja um empencilho, a versão Steam, ela tá saindo bem mais barata do que a versão de Playstation. Fora que você também não precisa pagar a PS Plus pra jogar, pra jogar no computador, na Steam. Na Steam você compra o jogo e você pode jogar, você já paga a sua internet, né. Então, é algo a ser levado em consideração. Eu acho que o número de jogadores, no geral, de Guilty Gear tendem a ser mais Playstation, mas o Guilty Gear Strive, pelo que eu vi, tem muita, muita, muita gente, principalmente iniciantes na série, que tão direto vindo pra versão de PC. Então, dê uma pesquisada, converse com seus amigos, amigas, se você acha que eles vão comprar em alguma plataforma específica, pra que vocês possam ter a certeza de jogarem juntos, né, porque o crossplay, ele é uma possibilidade, ok? Saibam bem disso. Outra coisa que é muito importante é saber que Guilty Gear Strive não vai ser abandonado rapidamente, tá? Guilty Gear Strive é um jogo que a Arc System Works atestou que ela vai dar suporte durante bastante tempo, tá? Quando eu digo bastante tempo, eu imagino que seja três anos no mínimo, tá? Três anos no mínimo. Então, eu imagino que a gente vai ter várias seasons de DLCs, já tem uma Season 1 anunciada, já dá pra comprar, inclusive, a Season 1, né. Inclusive, a versão Deluxe do jogo já vem com a Season 1, e a Season 1, ela tem cinco personagens de DLC, tá? Cinco personagens de DLC, acho que dois estágios, né, e mais algumas coisinhas, tipo, se você comprar a versão Deluxe também, você ganha algumas cores a mais pros personagens e tal. Mas, enfim, o que eu acho é que vai ter pelo menos cinco seasons de DLCs, no mínimo, tá? No mínimo não, né? Pelo menos cinco seasons eu acho que vai ter no total, assim, até o final da vida útil de patches do jogo, teoricamente. Mas o jogo vai ser bem duradouro. Então, é um investimento comprar esse jogo de luta agora, mas você vai jogar ele durante pelo menos uns dois, três anos aí, tranquilamente, desde que você, obviamente, tenha vontade de jogar o jogo, certo? Você vai continuar jogando aí, vai ter novas atualizações e vai ter novos personagens pra você pegar, jogar e fazer o quê durante um bom tempo aí. Então, é algo a se pensar na questão monetária aí do jogo, na questão do preço. Vale lembrar que dois desses personagens da Season 1, inclusive, vão sair já logo agora. Um deles vai sair em julho e o outro em agosto já, né? Sendo um personagem totalmente novo e o outro que vai ser uma nova hiperação, né, de um personagem que já estava presente em algum outro jogo da série. A gente ainda não sabe quais são esses personagens, mas eu também tenho um vídeo comentando sobre isso. Vai estar aí no izinho, né, são as novas informações aí que a gente teve agora na live de... de... domingo, perdão, no dia 6. E... assim, honestamente, sendo bem honesto... Caramba, honestamente, sendo bem honesto, não, né? Honestamente, falando com vocês aqui, eu acho que, de fato, não existe um momento melhor que eu consiga pensar no passado pra você adentrar ao universo de Guilty Gear, começar a jogar Guilty Gear. Sendo você um jogador de jogo de luta ou não, tá? Você tentando, querendo iniciar nesse mundo agora. Eu acho que existem muitas coisas que as pessoas que observam de fora às vezes acham que é que você não vai ter como ficar bom ou que você precisa de um arcade stick. Cara, isso aí é balela, tá? Você não precisa jogar com arcade stick, você pode jogar normalmente com um controle de Playstation 4, tá? Muitos jogadores profissionais usam controle de Playstation 4 pra diversos jogos de luta, ok? É importante vocês saberem disso e que é questão de treino. É questão de treino e estudo do jogo, né? Guilty Gear, assim como qualquer jogo de luta, são jogos competitivos. E jogos competitivos tendem a necessitar que você tenha, além de execução mecânica, estudo, certo? Você tem que dar uma estudadinha no jogo, seja observar a frame data dos personagens ou qualquer coisa do tipo. E você, óbvio, tem como adquirir esse tipo de informação só jogando. Você pode jogar e notar, perceber visualmente as coisas e falar Ah, então é assim que funciona tal coisa, é assim que eu venço essa situação aqui e tal. Mas também ajuda você, de repente, a ir atrás de informações na internet, ler um pouquinho, essas coisas. Pensem no seguinte, um jogo que é muito famoso, que milhões de pessoas jogam a todo momento, é League of Legends, certo? É um jogo competitivo, League of Legends. O jogo tem, tipo, mais de 100 campeões, né? Cada um tem 4 habilidades e uma passiva, né? Alguns tem mais coisas ainda, né? Então, tem jogadores, os melhores jogadores, eu diria, né? São os jogadores que têm conhecimento sobre como funcionam essas habilidades de cada um dos personagens, como eles vencem essas habilidades, o que eles podem fazer pra beitar uma habilidade dessas, como eles devem se posicionar, caso exista uma dessas habilidades indo na direção deles, como eles devem se posicionar em teamfight, onde tem várias dessas habilidades, vários desses personagens sendo utilizados ao mesmo tempo, né? Então, é extremamente complexo, gente. Mas tem milhões de pessoas jogando o tempo todo e ficando melhores e subindo de rank, ou caindo de rank, e, sabe, é a mesma coisa aqui. Sabe, você não precisa ter medo de perder pra caramba no começo, porque é o começo, gente. Se você é um iniciante em jogos de luta, você é um iniciante em jogos de luta. Não tem que ter medo de perder. E, assim, eu, aqui no canal, eu tenho vários tutoriais, várias coisas interessantes pra iniciantes e planejo, né, estar trazendo também alguns torneios e coisinhas aqui que a gente vai poder fazer em live, tá? Justamente para o público iniciante. Eu planejo fazer coisas pra público veterano também, mas o foco do canal, o foco do canal de verdade são os iniciantes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações, e até mais. Eu fico por aqui.